Música 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 Estava com uma janela de transmissão aberta Eu estava transmitindo alguma coisa Entendeu Falta só a sua entrada Música 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 E dezoito o quê? Você não lia? Aqui bate, tá? Igual overbook. Então, material é diferente. Agora tem couro. O que tem que fazer aqui? Ah, esse aí? Não, o couro tem que só jogar ali, né? Joga a madeira pra cá. Boa. Como é que vocês... Como é que vocês arremessaram? Tem o... No meu controle é o B. Tá porra. E o B tem que posição do... Da direita. Ah, tá. Eita? É meio merda pra mim arremessar aqui. É, eu sei. No começo também eu tava... Nossa, eu cai tanto no chão. Ah, ele só tem... Tá, ele só tem essa sugestão? Como assim? Eu não posso... Ai, ó... O amnésia apareceu. Ah, vem jogar com a gente. Vem jogar aí. Tá. Você viu se ele fez um... Um especial pra você hoje. Menos o que... É pouquinho ele não joga? Ele só joga muito? Tava dormindo a tarde, por aí cedo. De madeira. Ah, tá. Eu nem consigo jogar ali. Será que é do boneco? Porque ele vai... Eu não consigo ver se... Uh... Caiu no buraco, sorry. Ei, a madeira é pra mim. Eu caí no buraco, senhor. Tô indo. Não, tô falando com a Edu. É pra cima, é pra cima, Eduardo. Não, você colocou mais item na mesa. Aí é o item errado. Ah. Porque, tipo, vocês conseguem personalizar o... Segura o botão, segura o botão. Segura. O meu só vem a insistência, ó. Pra cima. Daí em diagonal é isso. Pra o lado. Vocês conseguem, tipo, controlar, entendeu? Um pouco. Eu não consigo mais tirar da mesa. Ele colocou um coro aqui dentro. Eu ferrou. Aperta no X. Eu tô apertando, não quer sair. Não, o X aqui. No X. Ah, esse X. Ops. Ah, mas tem pra jogar tudo fácil. Quer ficar fazendo aí, então? Jogo madeirinha. Jogo soltinho. Pode iniciar, vai. Vem jogar, ô. Me desce aí. Hoje o título do SEG foi especial pra você. Essa aqui eu tenho que levar a medir. Pra ele. Pra o madeireiro ali em cima. Precisa de courinhos. Eu vou ficar fazendo assim, porque eu não consigo arremessar. Peraí. Então vem aqui fazer o seu caralho. Pega uma madeira, pega um courinho, coloca na máquina e leva lá pra cima. Então fica só... Não, nossa, a lança pra cima, né? E se lançar, ele não conseguiu lançar. Pois é, ele não tá conseguindo. Vai lá, lá em cima tem coisa. Tem dois arcos lá em cima, já. Mais um arco lá em cima. Mais um arco lá em cima. Tá, tô indo. Stomp, galera. Se vocês querem, não sei lá, pode a gente fazer mais retegras ou não? Mais o quê? Ou deu vitória a gente continua. Eu acho que deu vitória a gente continua. Tem alguma coisa extra que dá pra pegar, né? Eu acho que sempre vai ficando vindo pedido. Tá três, ó. Tá três. Três. Tem três, três. Vem jogar, menina. Cadê o Shintree 9? Você segura o analógico pra baixo pra mudar o ângulo ali? Não, eu mexo o analógico da esquerda pra cima e pra baixo. Porque tu consegue jogar todas as 12 horas, né? Sim. Eu não. Eu consigo só, tipo, norte, nordeste. Eu tenho, tipo, seis possibilidades, talvez. Ele tem controle? Oito. Tu consegue 12. Eu só consigo oito, entendeu? Entendeu? Ele tem controle? Ele tá em silêncio. Tá, tá, alô, vem. Ele tem um quarto em muita família, tá? Eu vou ter que ir em uma quarto. Você tá mandando uma mensagem pra ele? Eu mandei. Agora eu vou... Dá pra ler enquanto a gente espera ele. Não vou agora não. Tenho que limpar as cozinhas que não fiz à tarde. Foi o que ele falou. Estado de fervor. Então, quando a gente entrega bastante item, ele, tipo, acho que dá bônus. É, gostei. O que é normal? Tá, o que é o que agora? Ah, tem um burro aqui. Não. É ruim. Preciso de ir madeira aí. Tem que ir lá em cima fazer madeira. Em cima. Desculpa. Eu acho que... Eu tô te incomodando. É a mesma que pega? Oh, é mais fácil aqui, ó. Você pega aqui do lado e faz aqui, ó. Pera aí, ó, cara. Eu não consigo pegar se você não for. Onde é que vocês vão colocar? Só tem uma aqui. Eu vou te matar, ó. Onde é que eu vou colocar aí, ó? Vocês são fracos. Aqui, ó. É duas madeiras. Você não deixa eu pegar? Vou botar o que aperta com o lixo aqui. Mas por que é com o lixo? Porque tava com o polo dentro. Aperta lá pra entregar? Oxi, entrega você. Mas se você não pega... Mas se você não tirar da mesa, vai entregar como? Com força do pensamento, cara? Ah, entra mais uma. Posso. Não tem que apertar ali na setinha pra entregar? Não. Você tem que levar até lá. Não é apertar. Você tem que levar até lá. Ah, entendi. Ou você arremessa e deixa cair no chão. Pode ter tronquinhos. Quase que eu fiz merda. Ah, tem um pouco. Ah, ele quer dizer que a gente não consegue mais duas estrelas? Não, sei. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei aqui. Aqui eu tenho que agitar na mira. Se puder jogar mais tábua. Ih, fiz em moto. Ah, não. Você tá com a madeira. Vai fazer o capital. Vamos. Você tá com madeira porque você vem pra cá. Desce serra, Zé. Ele fica com a madeirinha nos na mão. É que eu ainda tô confundindo muito o botão. Pode pegar e largar. Ah, dá pra fazer aqui embaixo é mais fácil, não é não? A madeirinha. É só pular, fazer, pular e fazer. Ele tá destrovando. Oxe, a minécia não vai vir porque ele vai jogar com os amiguinhos dele. Fala, ele é duas cara, ele troca a gente sempre. Desistiu? Qual tu já tá fazendo? Mais madeira. Aí. Eu não fiz muita coisa nesse. Ô, eu vou ter que fazer um café pra minha mãe, tá? Eu volto depois, pode ser? Tá. Eu ainda tô me acostumando com os botãozinhos. Valeu aí, rapaziada. Até daqui a pouco eu já volto. Eu ainda tô me acostumando com... Podia ser igual o botão do Overcooked. Não tem como configurar, né? Esse pegar e soltar no quadrado bolinha tá bem ruim. Ah, tem que voltar, tem que voltar. Tá, ele tá contando como se ele estivesse no jogo ainda. Ah, sim. Quer jogar alguma outra coisa? Não, pode ser esse. Peraí, eu vou sair. O que é lendo? É o teu gugu. Não, o que é? O que é aquela opção? Acompanha. E ela tá contando o controle aqui. Não, esse aqui é eu. Não, não, mais um é ele. Pera, eu vou ter que... Como é que sai? Convidar e separar. Expulsa de... E entrar esse aí. Pronto. Seu microfone tá coisando. Tá falhando. Agora esse aqui tem barra, tá? Tá. Tá tal. Põe aqui na fornalha. Tá vendo que tá carregando? Aqui, ó. A barrinha. Agora aqui tá quente. Tem que bater. Pra trabalhar o ferro. Porinhos. Não deixa queimar. Tem um ferrinho ali. Pode ficar fazendo, ferrinho. Pode ficar fazendo, ferrinho. Tem espaço pra dois. Tá arremessado? Ah, legal que o senhor, ele arremessa em locais específicos. Não, mas daí, tipo, se tu quer controlar a força, tu não consegue, entendeu? Uhum. Ó. Eu achei meio... Nhe. Meio ruim. Não sei por que no seu controle tá assim. Porque você viu ali, ele tava no teclado, tava a mesma coisa. E eu não tô usando a setinha, eu tô usando o analógico. Eu tô usando o analógico. Comecei, fica um pouco melhor. Se quiser trocar de jogo, também não tem problema, tá? Não. Não é ruim o jogo. Só que, tipo, tu tem que fazer as tarefinhas. Só que tu tem que fazer, como se fala? E rápido. Não, tu tem que aprender os botões certinho. Tipo, agora eu já tô um pouquinho melhor nos botões. Já não... Ah, pegou. Perdeu. Faz outro. Ficou bom. Tipo, as primeiras aqui, ó. É, as primeiras fases... É, porque as primeiras fases são fáceis. O ruim desses jogos é assim, tipo, Ah, tu tem experiência em outros jogos cooperativos. Uhum. Daí, as primeiras fases não vai ter desafio nenhum pra tu jogar. Ah, depende. Ah, tá. Um é uma tela, outro é cortar. Tem que... Ah, tem que colocar mais fogo aqui? Ou tu quer deixar pouquinho pra não ir tão rápido? Você aqui sabe. Ele... Ah, ele pega. Ah, é aqui embaixo? Não, não é. Ah, lá? Não tô lá. Me mataram. Espera aí, eu vou reiniciar. Você me assassinou. É, eu pensei que eu ia morrer. Aqui, ó. Em cima da mesa, pra tuas torradas e tuas... Obrigado. Ah, não é madeira. Sorry. Pode arremessar por cima que eu... A madeira também. Precisa também. Não, vai... Vai pro ferro. Eu deixei uma ou duas aqui fazendo. Ué, depende da sua agilidade. Se você vai ter tempo de fazer as duas. Ou dá um tempo entre uma e outra e coloca. Ah, entendi. Acho que não precisa deixar tampa aí. Ele... Vai lá, Bater. Não adianta nada você deixar aqui no chão. Ah, quase. Ah, mas eu não preciso descer a escada, né? Eu posso pular direto lá de cima. Pode, mas tem a chance também de você cair, né? Ferro com corinho. Ah, de boa. Tipo, aqui, ó. Aqui não dá. Vai começar direto. É, posso colocar? Posso. Ui. Você vai dar conta de fazer os dois? Ah, eu pensei que tu vai fazer um. Não, só tem um lugar pra bater. Como é que eu vou fazer um? Você tem que dar garantia aí que você tá fazendo. Vamos ver. Eita. Ué, então você faz. Você não acelera se você não dá conta. Já que eu não consigo arremessar, daí tem que fazer, tipo, caminhar. O que você pode fazer, então, pra dar um time entre um e o outro? É você pegar o ferro. Pega o ferro, coloca. Pega o ferro e coloca. Tipo assim, aqui, ó. Pega um. Aí sobe aqui. Aí você vem, coloca. Uh, aí vai de novo. Pega o próximo e dá, tipo assim, ó. Metade da barra já. Aí aqui eu só chego de uma bombeada. Pega um. Não, não dá bombeada nenhuma. Você vai embora. Vai embora, senão vai queimar o ferro. Você não pode deixar o ferro no chão. Você não viu? Vai, pode. Então, não moveia nunca. Não põe dentro da máquina. Puta merda. Não. Eu botou no chão. Então, vai lá você pegar o... Vai pegar o ferro. Para de bombear, velho. Você não vai aguentar. Mas deixa o outro fazendo. Porque senão vai demorar muito. A gente não vai conseguir. Vai logo. Vai logo, vai logo. Só não precisa ficar esperando aqui. E se tu precisa ou não? Não. Não, vai ficar ali. Vamos no chão. Ah, não pegou. Ai, bosta. Aí você não prende, né? Você vai bombear lá o fornalho e depois não aguenta. E aí, filha da puta, eu caí no buraco. Eu pulei muito antes. Já tá um pato, você chegou pra cima. Daí eu posso comer isso aqui, ó. Já fiz o primeiro e o segundo. É só fazer tábua que eu montou o segundo. Ah, eu já posso montar o segundo. Não, mas você não pode. Não, mas você não pode. Não pode entregar. Não pode entregar. Não pode entregar. Porque se não anda ruim. Entrega lá. Você pode fazer. Só não pode entregar. Parece que tem ordem de tempo. Tipo, o bônus, sabe, do Overcooked? Sim. Mas o Overcooked também deixa de fazer. Só não pode entregar. Ui, ai. Esse aqui é mais difícil. Porque ele conta o jogador como pessoa física, né? Sim. O outro dá pra atravessar. O outro dá pra atravessar pelo corpo do outro. Tu já fez a tábua já? Pega outro ferro. Pega outro ferro. Não precisa de tábua. Não leva lá em cima. Isso aí é com o corinho. O corinho já levou. O corinho já levou. O próximo amadeirinho já tá ali. Ah, acabou. É porque ali nem avisam, né? Quanto faltam pra chegar, tipo... A cota. Ele vai enchendo o... Ele vai enchendo a barriga ali embaixo. Tempestade. O que será que é uma tempestade? É raio e a gente perdeu o item que tá? Não faço ideia. Eu joguei bem pouquinho. Porque acho que... É a Yuki que tinha o jogo. Porque a gente não jogou tanto. Ih, tem a mesma coisa aí. Nossa, que bosta pra ir num lugar pro outro. A fase é meio estranha, né? É? Tu já fez o primeiro? Fiz o primeiro. Onde é que foi o segundo aqui? Que isso? Tá aí. Tempestade, eu acho. Ai, ai. É bem ruim. Pode fazer, mas ferro. É que eu acho que fica escuro e tal. Não. Pode ir bem aí? Pega aí. Eu já tô fazendo, senhor. Não depende de mim, não. Faz aí. Vou deixar aqui, tá? Uhum. Vai lá pra cima. Essa que eu acho que a gente não tem igual. Aí vem problema. E? Raio, talvez? Pega, eu remesso pra ti. Vai lá. Ué, ah tá. Eu ia perguntar onde é que você remessou, que eu não tô vendo. Porinho agora. Ah, tinha uma no fogo, eu passei por ela. Ah, não, tu pegou, né? Peguei. Tem que sair o raio aqui onde eu tava. Eu ia pegar a madeira, você que colocou no carai. Não, eu coloquei lá, eu coloquei no... A única coisa lá, não sei lá. Vou deixar um azaleano no chão. Agitação 2. Ó, vai vir um raio. Será que ele pisca, avisa a gente vai cair ou só cai? Não, acho que só cai. Uh, quase. Quase foi no meu coco. Ah, tu não começou esse aqui ainda, né? Não. Tá, então... Fiquei fazer a barra. Vou botar onde também tem barra. Cada um vai pegar uma ou... Não dá, acho que vai ficar segurando, meu senhor. Eu deixo a ponta e volto na outra. Tá, deixa aí, deixa aí. Ui, imagina se eu boto de novo ou não. Ah, eu acho que não dá. Eu acho que nem dá pra devolver. Que é madeira agora, né? Cai. Já tá ali pronto. Faz aí, faz aí, faz aí. Faz aí, então, porque eu tô morta. Faz aí. Faz aí, porque tá acabando o pedido. Ai, meu Deus. Tu me derrubou. Eu nem conscientei, nem pegou. Eu passei por cima e... Ai. Você tá se matando. Eu vi. Eu acho que não vai dar tempo mais. Quer iniciar já? Não, eu tenho que reiniciar, porque não vai dar... Não vai terminar. Eu me matei muito. Eu vou deixar o corinho aqui na escada, tá? Não precisa. É fácil de pegar. Eu vou colocar o primeiro corinho, já. Ah, mas igual eu acho que tem que vir aqui pra pular aqui na porta-pola. Isso. Ele não é fantasma. Tem que... Meio que falar, ah, espera daí, vai. Eu tô com o material na mão, você não... Qual você acha que é a prioridade? Material pronto. O que você vai fazer aí? Eu vou jogar os corinhos ali embaixo. Mas você vai ficar, então, só no corinho e a madeira é sua, então. Eu faço... Ah, esse é o... Valeu. O corinho já tá lá. Fudeu. Jogo que não é faltado, é meio difícil. É. Ai, quase. Pisaram no meu corpo. Imagina, eu vi isso aqui de quatro pessoas. Ah, então, quando eu tava jogando de três... A gente jogou de quatro pessoas com dois? Um de... Tava jogando de três, eu e a coxinha, mano, a gente não parava de se matar. De, tipo, pular... Não é por querer, sabe? Mas a gente pular um na cabeça do outro. Não. Vai queimar. Porra, eu fui lá duas vezes, eu não peguei o corinho. Eita. O que é que tá caindo? O quê? Você jogou na minha mão? Ah, jogou na tua mão? Você jogou em cima de mim? Você viu que sumiu, né? Tô preocupado. E tu tem que tá totalmente móvel, assim, pra começar a mirar, né? É. Porque o que eu fazia quando eu tava jogando a primeira vez, eu, 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 tipo, como você mexe o direcional, né? Pra cima, pra baixo e tal. Mano, eu sei que eu arremessava e caía, porque eu me jogava. O botão de pegar e soltar já não tá sendo mais tão difícil pra mim. Passe aí. Ah, e nem tem isso. Mas depois deixa feito, se quiser. Ah, o próximo é... Quando você não pegou, né? Não. Ah. Você tem medo de pular? Pega aí. Ah. Pega aí. Onde é que não pega? Olha em cima. Ah, lá em cima. Vai, vai, aí que eu tô vencendo o pedido. Leva o corinho já, enquanto eu corto a madeira. O corinho é fácil, porque é só fazer o Szinho. Madeira e ferro. Eu vou fazer a madeira. Uh, deu. Deixa eu perguntar aqui se tem gente querendo jogar o pão aí. Ahn... Todos os co-op, quando o time tá organizado, é fácil. Sim. Claro, só os co-op competitivos, né? Daí, esses daí, depende do outro time ser ruim. Agora, esse, tem lama no chão. Tá vendo a lama? Eu tava dentro ali. Eu consigo arremessar aqui? Não, embaixo não tem. É só mandar um pouquinho mais devagar. Aí você pode pular a lama, tá? Eu acho. Eu fiz madeira, ninguém tem madeira. Ai, onde é que é embaixo? Aqui, embaixo. Trazendo os dois corinhos. Ai, ai, ai. Eu consigo subir, não sei. Tá. Você tá fazendo mais ferro? É. Lavar os corinhos que é uma merda, não é, gente? Você pode pular, tá? Pra não pisar no... Ai, quase fica. Pode arremessar. Pode arremessar. Não tem problema. Pode focar no ferro, porque isso demora muito. Você tem que ir pra algum outro lugar. Não, aqui ele escolhe um lado. Ui. Tô meio flechada de fogo. O que você tá fazendo? Eu tô voltando a vida. Não, não. Mas você ficou indo pra cima e pra baixo. Ah, eu tava tentando arremessar o ferro pela escada, mas não é. Ele bate no teto e cai. Por que você não cai pro outro lado? Porque eu não decorei a fazenda. Ah, tá. É que você que tava fazendo o carrinho. Aí, aí, aí. Ah, eu posso não levar ferro. Ah, tu já tem aí... Eu não consigo pular, tá? Quando eu tô na lama. Então, você que pula. Vai focando em fazer as outras coisas. Ah, vou pegar esse e daí eu faço ferro de novo. É. Ai, caí. Puta merda. Quem tiver, tipo, atolado na lama, não consegue coisa mais rápida. Não consegue pular. Então, se você não tiver na lama e tiver na frente de alguém, você que tem que sair do caminho. Precisa de um ferro. Forinhos. Bosta. Mas aí, você entregou bastante currículo essa semana, senhor? Foi a última vez lá do cinema. Só em um lugar? Não. Eu entreguei em todo o shopping. E entreguei uma pasta de currículos. Mas nem sempre, nem sempre, todo mundo responde, né? Eita. Sério? Tem uma coisa que eu tô ruim? Mas... E aí, você tá tivando. E aí, você tá tivando. E aí, você tá tivando.